Bom dia! Estamos aqui no mais um Gente como a... Gente! Porque nós somos gente como a... Gente! Simples como a... Gente! É isso aí, eu tô aqui hoje com uma pessoa linda, maravilhosa, que é a dona Lázinha! Obrigado! E quem não conhece, vai ficar conhecendo agora, porque essa mulher aqui é muito querida, uma pessoa feliz, uma pessoa pra cima, uma pessoa sempre grata a Deus, né, dona Lázinha? Glória a Deus, é verdade! Independente das circunstâncias, ela tá sempre rindo, né? Tô sempre feliz, né, dona Lázinha? Dançamos! Chega mais perto aí, câmera mesmo! Chega, minha filha! Não é câmera mesmo? Chega da família! Quem não lembra da Nath, entra aí no canal, o link tá aí embaixo, tem gente como a gente com a Nath, direto do Nige, mas hoje a gente não tá no Nige, nós estamos aqui em Minas Gerais! Minas Gerais! E a dona Lázinha é uma pessoa que sabe fazer muita coisa, uma pessoa que sabe servir muito bem, ela entendeu aquilo que Jesus disse, que melhor é servir do que ser servido, né dona Lázinha? Isso, é verdade! Servir a Deus é melhor do que ser servido! E a senhora é sempre disponível pra ajudar na obra de Deus, sempre disponível pra fazer coisa pras pessoas, né? Isso! Uma bênção de Deus! Eu conheci ela, ela servia, fazia comida, um monte de coisa na igreja, ajudava um monte de gente, uma bênção isso daí, traz uma alegria e uma inspiração pra gente! E são só 65 anos de cozinha! É, só! 65 anos de cozinha, 35 anos de jaconisa na igreja, falando com Jesus e eu sou uma pessoa muito feliz, porque tem vocês que são felizes também! Tamo sempre junto, né dona Lázinha? Sempre junto! A dona Lázinha é a minha, ela é mãe da minha cunhada, minha cunhada é como se fosse irmã pra mim, uma pessoa que eu amo muito e é uma família muito preciosa pra nós, né? E eu trouxe ela aqui pra ela contar uns causos dela pra nós, porque ela tem causos, já até morar quase no hospital, já morou, né dona Lázinha? Nossa, morei! Como é que foi aquela história? O meu velho tava muito doente, porque ele tinha cortado o osso da perna, o termo, né? Tirado, e deu que ele precisava tirar o sangue dele, e o sangue não saia do jeitinho, aí levou ele pra um quartinho pequenininho lá, e lá tava escrito assim, como é que é? Sutura! É, tava escrito sutura, né? Sutura! Eu acho que é isso! É, sutura, pra tirar o sangue que não saia, sutura! Sutura! E eu então, que eu não tava entendendo muito bem, eles falaram, eu olhei e li e falei, nossa, parece que tortura ali, Fernando do céu, ele vai te torturar aqui, como é que nós vai fazer? Meu Deus do céu! E o Fernando falou, é mesmo lá assim, eu falei, é meu Fernando! Ah, meu Deus do céu! E ela tá sofrendo tanto, não vai torturar no hospital, não, gente? Aí, meu Deus do céu, como é que vai fazer? Vai torturar você! Aí destampamos mais dois, choramos lá! Ele com medo de ser torturado, e eu com medo de ele torturar ele lá, ainda que... E aí, tá assim, eu fumei também, né? Então eu fumei também! Aí chegou o enfermeiro lá e perguntei, o moço, mas vai torturar ele de que jeito aqui? Ele falou, não, né? Não é tortura, não é tortura, vai tirar o sangue! Ele falou, mas não machuca, não, né? Não dói, não! Não, isso aí é outra coisa! Eu falei, ô, rapaz, mas obrigado! Se tirou, não sei quantas armas, se tirou, não sei quantas armas, se tirou. Meu Deus do céu! Porque eu tava pensando, você ia torturar, meu velho! Olha, pecadinho! Misericórdia! Eu já tinha sido torturado tanto lá dentro do meu, misericórdia! Misericórdia! Foi quantos meses do hospital? Seis meses! Seis meses morando no hospital, e ainda ali o negócio achou que era sala de tortura! Seis meses, mas a coisa mais boa que era, que eu achava, tava ruim porque ele tava doente! Claro! Mas, eu achava bom porque as enfermeiras eram ótimas, os médicos muito bons, tudo tá acostumado! Atencioso, amoroso! Atencioso, gostava muito de nós, e eu não sabia o que fazer, então eu peguei a carteira dele, Achei o cartão de crédito, e não sabia, mas eu falei, o banco, quando é que é? Eu não sei andar, saí, discundi, ia andando, perguntei, mostrando como é que é o Banco Itaú, ele falou, sabe essa ali? Eu falei, achei o Banco Itaú, eu falei, nossa, fui dar e tirei o dinheiro do velho! Meu Deus do céu! Passei na casa de fruta, comprei uma porção de coisa, comprei bem! Pra ele também, não é? Pra ele? Não, ele não tava comendo muita coisa, não! Não podia comer? Comprei pras enfermeiras! Ah, pra agradar as enfermeiras, certo! É, porque ela agradava demais nós, ela era muito boa, as enfermeiras! Aí, como foi um dia, eu tinha pouca roupa, a enfermeira foi dar uma chefe, arrumou um monte de roupa pra mim, eu falei, nossa moça, eu não vou querer isso não, porque como é que eu vou sair com essa mala aqui? Eu vou sair com essa mala aqui, ele vai falar que eu tô acertando o hospital, ele tá doido! Ela falou, não, não tem perigo não! Eu te trouxe pra ser, eu falei, mas é muita roupa, só um pouquinho tá bom, né? Ela falou, não, tô te dando de coração, eu falei, mas eu fico muito agradecida, mas só você vai levar até lá fora pra mim, porque como é que eu não gosto? Pois é, não dá conta não! Aí ela levou a roupa, eu levei, era tanta a roupa, mas pum, eu sou muito também de agradar o povo! Cheguei em Varginha, já distribuiu um carro! Eu tenho sacão de roupa, abri, mas chamei a turma, dei muita roupa pra turma, eu levei a minha, porque a minha eu já tinha lá, né? Mas olha só, gente! Mas foi muito bom, mas nós sofreu demais! Isso é pra ver, a pessoa passa seis meses no hospital sofrendo, difícil e ainda assim consegue tirar coisa boa! Isso daí é um exemplo pra você que tá ouvindo a gente, que às vezes, um problema de saúde pequeno, uma situação que você passa difícil, você já desanima, já entrega, não consegue ver o lado bom! Nesse meio tempo eles conseguiram agradar as pessoas, ser amado pelas pessoas, tocar na vida das pessoas de alguma forma, ser tocado, né Dona Nadine? Ser tocado! O carinho, o amor, a compaixão, a generosidade! Verdade! E é tudo isso que o mundo precisa mais, né? Até hoje, quando o Fernando tá fazendo consulta, já faz uns oito anos que ele fez isso! E a gente tá sempre indo lá, e eles sempre carinhoso com a gente, atendem a gente, nós que nós vamos de Varginha a Campinas, é na PUC, né? É! É longe! É longe! Mas a gente chega lá, somos bem recebidos, graças a Deus! Graças a Deus, né? Porque a gente é pobre, mas sabe tratar o povo, não é assim, pobre de dinheiro! Mas é rico de saúde, graças a Deus! Agora meu marido tá muito bom, de saúde! E eu mais ainda! Tá uma belezinha! É uma vaiadeira! Faço! A senhora pode falar mais ou menos quantos anos a senhora tem? Eu tenho oitenta! Ué, quem é que disse que a senhora tem oitenta? Setenta só de dança! Dançando! Ah não! De dança e da igreja, né? Dançando? É! Mas que dança que a senhora faz? Dança tudo! Dança tudo! Ah, tô a oitenta anos! Nossa, que beleza! Eu me sinto muito feliz! Gente, vamos levantar e mexer aí! Eu me sinto muito feliz! Só oitenta anos! Oitenta anos! Vou fazer agora dia de dezoito de setembro! E aquela festa! Vai ter que ter um festão, hein? Se Deus quiser! Meu Deus! Se eu não estiver na África, eu vou vir na tua festa! É mesmo! Já casei duas vezes! Agora eu vou casar bodas de ouro! É isso! Vai ficar chegando quase! Graças a Deus que eu casei! Bodas de prata! Agora de ouro! Coisa mais boa, né? Coisa mais boa! Não é fácil não, né? Porque eu não quero casar isso não! Não é! Hoje em dia o povo desiste muito fácil, né? Desiste! Que conselho a senhora dá para quem está assistindo a gente aí? Para a pessoa levar a vida mais próxima de Deus! Valorizar mais a família! Mais a família! Viver próximo de Deus! Ser sincero! Honesto! É a melhor coisa do mundo! É a pessoa ser sincero! E honesto! Não falar mentira também não! Porque mentira Deus não gosta! Não é verdade? É verdade! Então a gente tem que ser muito sincero! Eu sou muito sincera! Porque eu tenho que falar ainda se eu levo um galope, mas eu falo sério! A gente não leva os galopes falando besteira, né? Mas é bom! Muito bom! Eu gosto! Levar a vida feliz! Eu sou feliz! Eu sou feliz! Eu sou feliz! Meu maridinho, ele manca! Mas tem dia que nós vira a roda na cozinha, nós dois sozinhos! Ei, coitado! Ele não pode levantar a perna assim, porque a perna dele aqui não tem osso, né? E eu, como posso, eu faço segura aqui de mim pra nós! Vai dançar! Vamos dançar! Eita! Vamos dançar nós também! Amém! 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 Que Deus te abençoe! Amém! 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 Olha que a gacinha fazendo a gacinha, dando uma gacinha. Olha só! Olha só! Tá rindo ali! Olha... Por que? Eu também tava rindo! Por que? Não sei responder muita pergunta! Por que?! Por que eu nunca fiz! É a primeira vez! É a primeira vez? É a primeira de muitas? É a primeira de muitas? Quem sabe vai surgir o canal Dona Lazinha? Amém! Jesus se ama! Um, dois, três e... Jesus se ama! Vamos embora, vamos embora! Um, dois e... Gente como a gente! Dona Lazinha no ar! Legenda Adriana Zanotto